Os desafios são muitos, a gente precisa primeiro implementar a arbitragem tributária, muito embora exista a possibilidade ampla de arbitragem envolvendo a administração pública, há um dogma contrário à possibilidade de que a arbitragem tributária esteja inserida nesse contexto. Muitos entendem que há necessidade de mudança, inclusive do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, eu entendo que não, a depender do tipo de arbitragem que vai ser instituída, mas o fato é que fisco e contribuinte precisam pensar juntos num novo modelo que melhore o caos atual que a gente tem das demandas tributárias em geral. Fica aqui um dado relevante que 38% dos processos judiciais em andamento no país são de execuções fiscais, ou seja, a arbitragem tributária precisa acontecer para dar um tratamento mais adequado às ações tributárias e de outra forma retirar do judiciário alguns casos relevantes e muito complexos que possam ter uma solução mais adequada, mais técnica e mais célebre.